Bom, você já tentou estudar uma linguagem, ou qualquer sistema, e aí você tem que fazer outra coisa, você tem que pagar as contas e tal, e você vai fazer outra coisa. É, projeto na gaveta por seis meses, e quando você volta, toda a API, tudo que você aprendeu está tudo deprecated, você toma o warning do compilador toda hora. Bom, essa palestra é mista, eu vou falar um pouquinho sobre como o retrocompatibilidade e como a gente escreveu um software resiliente que aproveite essa retrocompatibilidade e dure por mais tempo. Eu mantenho o grupo de estudos de Go, já tem sete anos, mais ou menos, é um grupo dedicado a quem está começando a aprender Go, tem bastante veterano também, porque a ideia de um grupo de estudos é você continuar absorvendo o conhecimento, que ninguém tem tempo para ficar absorvendo, ninguém tem tempo para ficar estudando tudo. Então, alguém sempre traz alguma novidade, alguém sempre traz alguma coisa interessante, e todo mundo ajuda o pessoal novato que está começando, esse pessoal começa com o texto. Enfim, é a definição acadêmica de grupo de estudos que a gente adota. Bom, evolução do Go, né? De lá atrás, e ele melhorou um bocadinho, mas continua evoluindo. Vamos lá. Como que o Go começou? Lá atrás, ele, antes da versão 1, ele era muito experimental. Toda vez que tinha um release, alô, quebrava tudo. Ele era muito, muito experimental. Isso é um problema, não pode ser assim uma linguagem, mas eles assumiram que isso era até chegar na 1.0. Quando a versão 1.0 foi lançada, eles decidiram que ia assumir um compromisso. Um compromisso que eles vêm mantendo até hoje, de manter retrocompatibilidade da API, da usabilidade, enfim, do compilador. Essa compatibilidade não é binária. O binário pode mudar. Mas a sua experiência escrevendo código, não. Aquele código que você escreveu em três anos na gaveta, ele compila de primeira. E eu tive essa experiência exatamente essa. Três anos, o projeto parado. Puxa, vamos ver se isso aqui compila no Go 1.20? Compila. E foi fantástico. Enfim, tem ferramentas para ajudar com isso. Provavelmente eu não vou ter tempo de falar de todas elas. Ah, um pequeno aviso. Quando eu comecei a escrever esse texto, que aliás está disponível naquela URL que tem o QR Code, vai estar no final também, o último slide também é isso. Deu mais de duas mil palavras. Então, não vai caber aqui. Então, tem o texto para vocês lerem mais. E isso eu escrevi duas semanas atrás. E durante essas duas semanas eu fui esbarrando todo dia com mais material que eu devia ter posto no texto. É óbvio, não é? Fiquei com isso na cabeça. E aí, todo dia, puxa, essa... Alô? Essa API é interessante. Tem que falar disso. Tem que falar desse erro. Tem que falar disso. Então, esse assunto não está nem perto de ser finalizado. A gente pode discutir isso para sempre. Não dá para terminar esse assunto. E eu conto com isso. Eu conto o feedback de vocês para a gente discutir mais. e propor outras coisas para manter a resiliência de código. Bom, mas vamos voltar lá. Como é que o Go mantém a retrocompatibilidade? Como é que eles garantem esse compromisso que eles assumiram? Bom, a primeira coisa que eles fazem quando você lança qualquer coisa na linguagem é uma lista do... Eles listam a API inteira. Tudo que está disponível. É só um arquivo texto. Um TXT com a API inteira. Isso é uma sacada muito legal, porque dá para ver de cara o que quebrou ou o que mudou. Se é só você comparar, você fazer um Diff de um texto da versão anterior com o texto da versão da nova, você vai saber o que mudou. É genial, mas muito, muito simples. Claro que eles fazem também muito teste. Testes unitários. Eles passam por uma quantidade absurda de testes. E antes da versão ser jogada para a rua, ficar disponível para todo mundo, ela é testada dentro do Google. Todos os sistemas do Google que usam o Go pegam a versão de pré-release primeiro. E eles supõem que, se quebrou por Google, vai quebrar para a gente também. Bom, nem precisa dizer o tamanho do Google. Aqui cabe um comentáriozinho que a linguagem é de código aberto. É legal ter uma empresa gigantesca por detrás, mas a linguagem é de código aberto e ela tem uma participação muito forte da comunidade. Então, se quiser pegar o código do pré-release e você testar, você pode. Bom, por que a retrocompatibilidade é importante? Por que manter a compatibilidade entre as versões é importante? Além do que a gente já falou de ser fácil de aprender, porque você não tem que ficar fazendo reload de tudo que você já aprendeu. Bom, você já fez aquele container docker que você colocou uma versão ali da linguagem que você está usando e o projeto andou, todo mundo teve que fazer um monte de coisa e seis meses depois tem um problema de segurança naquela linguagem que tem patch em todo lugar, está tudo certo, mas você está morrendo de medo de mudar a versão dentro do container. É legal que eu só rir porque é totalmente... Já passei por isso. Manter versão compatível é muito legal, porque eu nem penso, eu compilo e vai. Eu tenho certeza que vai funcionar, e se não funcionar, meu, achei um bug tão grande que, tipo, vou ficar famoso no repositório da linguagem. Vai funcionar. É praticamente impossível eu aqui, que não pego o release no primeiro dia, pego no segundo, terceiro, conseguir achar um bug desse. Bom, enfim, essa é a parte que o Go adianta para a gente. Mas vamos ver o que a gente pode fazer, o que a gente pode incrementar um pouco mais. E aqui o assunto fica um bocado mais polêmico. Isso já deu discussões incríveis entre os meus colegas, porque nós programadores adoramos a tecnologia mais nova e cintilante. A gente adora aquele negócio mais brilhante, mais reluzente. A gente quer a última versão de tudo. E isso não ajuda. Bom, então, assim, é dez minutos. Então, assim, o menino faz uma cara tão séria, né? Dez minutos e quase... O que a gente pode fazer para aproveitar essa retrocompatibilidade? É importante que isso aqui não vai funcionar para toda empresa, de jeito nenhum. As coisas que eu vou falar a partir de aqui não vai funcionar se a sua empresa é gigante e você tem que orquestrar uma tonelada de coisas. Esquece. E tem aquele EMO de 10 mil linhas de código que... Sério, se você tem um EMO grande assim, você está programando em EMO. Vamos lá. Eu me perdi. Não, está certo agora. Foco na simplicidade. Eu sei que está vendo o hands-on ali com o Cássio. O Cássio já trabalhou comigo. Eu falo há muito tempo sobre simplicidade. Simplicidade, por incrível que pareça, é um assunto complicado. Manter as coisas simples envolve um monte de coisa. Envolve desde o algoritmo que você está usando até a quantidade que você está usando ou como que você vai desenhar a sua arquitetura. Mas é um esforço importante. Quanto mais simples for o sistema, mais fácil vai ser de manter, mais fácil vai ser de passar para novas pessoas. Enfim. Manter o stack baixo. O que é o stack? É a quantidade de software que você está usando. Então, como a gente gosta das coisas mais novas e reluzentes, a gente começa a colocar pilhas e pilhas de coisas. Então, o meu sistema está em cima de uma VN, que está em cima de um container, que é um microserviço espalhado em 15 coisas diferentes. Mas, como eu não sei desenhar microserviço, na verdade, eu tenho um monolito distribuído. E quando você vai mostrar o desenho do software para o diretor e tentar explicar para ele por que não dá para pôr o nome do cliente na página inicial... Ah, detalhe, o nome dos microserviços são geralmente ótimos. É tipo, ah, não dá para mim colocar o nome do cliente na página inicial porque o Nimrod acabou de cair e o Thanos não está funcionando direito. É fantástico. E eu nunca lembro o que faz o quê. Não. Isso é ruim. O serviço é óbvio. Mas tem que saber desenhar ele antes. Tem que ser necessário. Se não for necessário, pelo amor de Deus, faz um monolito. Está tudo bem. É só um design. Vamos lá. Outra coisa que vai ajudar se você não fizer esse mar de microserviços com esse mar de coisas é reduzir a superfície de ataque. Por quê? Porque antes um atacante teria que acessar só o seu sistema principal. Agora que o seu sistema está distribuído em microserviços, ele tem vários pontos de acesso que antes ele só tinha um. Pergunta para o seu cara de SRE, aquele especialista em segurança, se ele prefere manter um servidor ou 15. se ele prefere garantir um repositório ou um monte. Ah, monorepo é uma boa ideia também. Esquece o fantasma da escalabilidade. Gente, sério. Go escala demais. Aquele servidorzinho que o Jeff mostrou, aquilo aguenta centenas de requisições por segundo. Vai depender mais da sua base de dados do que daquele código. Aquilo aguenta centenas de requisições por segundo. Num E3. Mas se você projetar direitinho, você pode fazer com que o seu projeto possa ser escalado ainda na horizontal. É só você fazer com que você possa duplicar o monolito e bota um load balance na frente. Está tudo bem. Você ainda vai ter o banco de dados. Deixe esse problema para a AWS. Eu já estava falando aqui do prefiro monolito. Enfim. É uma argumentação antiga que eu faço há bastante tempo. Geralmente a gente dá boas risadas com ela. Divida o sistema por responsabilidade. Isso aqui é uma característica interessante. As empresas tendem a dividir os sistemas pelos departamentos da própria empresa. Então você vai ter um departamento de API que cuida da API, um departamento de banco de dados que cuida do banco de dados, um departamento de front-end que cuida do front-end. Isso é péssimo. Cada vez que você divide o sistema baseado em departamentos, você piora a comunicação entre as partes do sistema. Foi assim que o IND-11 agora, o 10 com certeza, tem seis controles de volume. Por que ele tem seis controles de volume? Porque um cara foi feito pelo cara da placa, outro cara foi feito pelo pessoal de UX, e você tem um monte deles. E não é que eles não têm os melhores caras do planeta, eles têm. E não é que eles não têm dinheiro, eles têm. Vamos lá. Bom, enfim. Dividir a equipe, então, tem um impacto muito grande em comunicação. Prefira manter a equipe junta, de preferência, junto com o P.O. também. O Product Owner, ou como você preferir chamar na sua empresa, ele tem que estar junto com a equipe, ele tem que sofrer as dores. Aliás, preferencialmente, ele tem que ser um programador. Quando você explicar para ele um problema no banco de dados super complexo, com um SQL gigante, ele tem que entender o problema. Ele tem que entender que está dando um lock em uma determinada tabela, e por aí vai. Se você divide a comunicação, você divide as equipes, cada vez que você divide, você piora a comunicação e piora o entendimento do sistema. Uma dica que eu tenho usado para o pessoal que faz home office, eu faço home office desde 1997, essa história é antiga. É usar o Discord. Todo mundo fica no Discord, na mesma sala, com o áudio fechado, mas só ouvindo. E aí, se alguém te chama o seu nome, você só abre o áudio e fala. É como se você estivesse no mesmo escritório, só que eu estou a milhares de quilômetros do segundo cara. Bom, isso aqui é meio que uma... Que redundante com tudo que eu já falei, meio redundante com tudo que eu já falei, mas é para você preferir a tecnologia tediosa e já testada. É melhor você usar o Postgre do que você usar o Redis. Oh, que pecado que o César está falando. Mas, sim, você usa o Skip Locked para não pegar dado de uma tabela que está Locked. E é isso. Você dá um Select com o Skip Locked e faz o seu robô ler a tabela consecutivamente. Ou bota ele num Chrome. Sério. Seu sistema sobe a cada, sei lá, a cada minuto. Faz a leitura do que ele precisa fazer, processa em lote e vai. Serve para muita coisa. que não precisava ser um microserviço que vai ficar subindo e lendo sua tabela o tempo todo e etc. Nem preciso dizer que testes são fundamentais. Testes ajudam a colaborar com aquele medo que a gente tem do próximo release. E testes têm que ser aprovados. Você tem que fazer os testes, tanto os unitários quanto de integração. E aí vem o papel do seu PO, que ele tem que conseguir olhar para os testes e falar assim, beleza, a cobertura está boa. Porque não é para cobrir linguagem. A gente usa um compilador. Não tem problema de ponto e vírgula faltando. O compilador vai falar disso. O compilador vai passar por cada linha de código e vai dizer o que está errado. O problema é cobrir funcionalidade. É cobrir o que o código deveria fazer. Algo explodiu. E não fez. Bom, é isso. Esse assunto está longe de terminar. A gente tem o grupo de estudos que pode ser usado para... Alô? Voltou. A gente tem o grupo de estudos que a gente pode continuar conversando sobre isso e sobre vários outros assuntos. Nosso repositório tem muito material. a gente tem vídeo no YouTube. Enfim. E nós fazemos encontros todo sábado, às duas da tarde. O pessoal se reúne no Discord e fica batendo papo de gol. E não só de gol. A gente fala de tecnologia em geral. E etc. É isso, galera. Dúvidas? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Gostou da palestra? Obrigado, galera. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa.